Oi, queridos alunos, eu sou o Joselias. Vamos resolver mais uma questão de raciocínio lógico, da prova para o concurso da Sabesp, Estagiário Nível Superior, Fundação Carlos Chagas, 2015. Veja o anunciado. Um reservatório vazio será preenchido com água por duas torneiras, 1 e 2. O gráfico a seguir indica o ritmo em que cada uma dessas torneiras, sozinhas, conseguem preencher o reservatório. Veja o gráfico. Na vertical, nós temos a porcentagem do reservatório preenchido com água. E na horizontal, temos o tempo em horas, que leva para preencher essa porcentagem do reservatório. Há o gráfico da torneira 1 e o gráfico da torneira 2. Continuando. De acordo com os dados do gráfico, as duas torneiras juntas conseguem preencher por completo o reservatório em quanto tempo. Vamos à solução. Vamos à solução. Solução. Vamos analisar o gráfico para resolver. Torneira 1. Observe pelo gráfico que a torneira 1, ela enche 100% do reservatório, enche 100% em duas horas. A torneira 1 enche 100% do reservatório em duas horas. Já a torneira 2, ela também enche 100%, só que em quatro horas. Enche 100% do reservatório em quatro horas. Vamos escrever isso? Vamos escrever. Vamos escrever. A torneira 1, ela enche, ela enche o reservatório, ela enche o reservatório, quer dizer, 100% dele, em duas horas. Em duas horas. Já a torneira 2, ela enche, a torneira 2, enche 100% do reservatório, enche o reservatório, em quatro horas. e isso que você identificou aqui no gráfico. Aqui no gráfico, a torneira 1 leva 2 horas, a torneira 2 leva 4 horas para encher 100% do reservatório. Vamos agora analisar o que acontece em uma hora. Então, vamos ver o que acontece em uma hora. Então, estudar o que acontece em uma hora. Em uma hora como fica a situação das torneiras? Então, torneira 1. A torneira 1, em uma hora, em uma hora, ela enche quanto? Bem, se em duas horas, ela enche 100% do reservatório, em uma hora, vai encher a metade. Então, em uma hora, ela enche a metade do reservatório. Quer dizer, ela enche 50% do reservatório. A metade. Em uma hora, ela enche a metade. Já a torneira 2. A torneira 2, ela enche o reservatório, quer dizer, 100% do reservatório, em 4 horas. Ela enche 100% do reservatório, em 4 horas. Mas, em uma hora? Em uma hora, ela vai encher 1 quarto desse reservatório. 1 quarto de 100%. Logo, em uma hora, ela enche 1 quarto de 100%, enche 25% do reservatório. Agora, analisando essas duas situações, teremos, a torneira 1, em uma hora, enche 50% do reservatório. A torneira 2, em uma hora, enche 25% do reservatório. Ainda pensando em uma hora. Em uma hora, juntas, juntas, quer dizer, se você abrir a torneira 1 e a torneira 2, simultaneamente, em uma hora, quanto ficará cheio desse reservatório? Bem, a torneira 1, em uma hora, vai encher 50%. A torneira 2, em uma hora, vai encher 25%. Logo, em uma hora, teremos 75% do reservatório cheio. Teremos 75% do reservatório cheio. 75% em uma hora. Então, vamos fazer a regra de 3. Juntas. Juntas, tá? Bem, em uma hora, juntas, elas enchem 75% do reservatório. para encher todo o reservatório, quer dizer, para encher 100% do reservatório, vai levar quanto tempo? Às x horas, x horas. Então, tenho horas e reservatório. Em uma hora, enche 75%. Para encher 100%, vai levar x horas. E aí, você resolve essa regra de 3. É diretamente proporcional, você multiplica e inclui. x vezes 75% dá 75% de x. É igual a 1 vezes 100% dá 100%. Logo, quem é o x? O x será 100%. 75% está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Você pode cortar esse porcento com esse porcento. Continuando aqui, ao lado, teremos x é igual a, bem, 100, e embaixo sobrou 75. Dá para você simplificar. Em cima e embaixo, por 25, 100 por 25 dá 4. 75 por 25 dá 3. Portanto, x é igual a 4 terços, 4 terços da hora. 4 terços da hora. Então, 4 terços de horas. Quanto que dá isso aí? Isso aqui seria 4 horas dividido por 3. Então, vamos dividir 4 horas por 3? Vamos lá? Aqui no cantinho, vou dividir 4 horas por 3. Como é que você divide 4 horas por 3? 4 horas dividido por 3. Ah, dá 1, né? 1 vezes 3 dá 3, para 4, 1. Está dando 1 hora, está sobrando 1 hora. Agora, para dividir 1 hora por 3, não dá, porque 1 é menor do que 3. Então, vamos passar de horas para minutos? Para passar de horas para minutos, você multiplica por 60. Então, 1 vezes 60 vai dar 60. 60 o quê? Minutos. Agora, vamos dividir 60 por 3. 60 por 3. Vamos lá? 6 por 3, dá 2. 2 vezes 3, dá 6, para 6 nada. Abaixo, 0. 0 por 3, dá 0. 0 vezes 3, dá 0 para 0, 0. Lá, gostando de 1 hora, e 20 minutos. Então, 4 terços da hora vai ser 1 hora, 1 hora e 20 minutos. 1 hora e 20 minutos. A alternativa correta encontramos na alternativa com a letra D de dado. Então, juntas, as duas torneiras levarão 1 hora e 20 minutos para encher todo o reservatório. espero que você tenha acompanhado. Felicidades e até a próxima dúvida. Obrigado, até lá. Tchau.